Por que você foi logo embora da festa do final de semana passado que estava com o Gui? Ah, gente, porque me deu vontade. Aí fui pra casa de outro amigo e do nada a gente resolveu essa viagem. E tá sendo perfeita. Amei. Tomando, na verdade. Perguntaram aqui, já ficou com a Alice? Não, minha gente. Por que vocês se acostumam de achar que eu fico com todo mundo que eu gravo? É o que que você saiu? Eu não sei de nada. Não, porra. Assim, viu? Do nada, o menino invita de fazer uma fogueira aqui. Agora, como é que a gente vai ficar aqui, meu filho? Pega a cadeira, né, filha? Ai, porra. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. Cria do interior. Vocês não cansam, não, minhas lindas? Vocês não cansam, não, é? Tem o quê? Eu tô esperando você entrar, galera. Ô, minha amor, não espere entrar, meu cabelo tá tão hidratadinho pra eu entrar nesse cloro. Vai ser, olha aí, depois daqui eu vou falar mais de boca contigo. Você vai falar comigo? Não, meu amor, porque desde o primeiro dia você não está nem bebendo. Aí hoje, que você, eu achei que você ia animar. Eu vou beber, eu vou dormir bêbada hoje. Você entrar na piscina não entrou, já lavou o café. É o quê? 20 reais de cada um do churral, não, viu? Sou casada. Aí só tá... Pois ela tá livre. Agora você não tem vergonha, não? Tá cobrando? Ah, vocês me cobraram, eu assorto as coisas, eu não vou cobrar vocês. Vocês vão achar. O povo aqui no meu Instagram fala que você é meio doida, sabe? Meio... Não é certo, amiga. Na cabeça, né? É. Ó, gente, mas a Priscila é uma pessoa tão maravilhosa, o coração da bichinha é tão bom. É sério. Tão engraçadinha, faz a gente rir. Oi. Eu amo minha amiga. Acho que é... Eu sou gente boa ainda. É, quando eu digo que ela não é... Não é certo aí, tá vendo? Mas eu sou gente boa. Você bebeu, foi? O importante é o coração. Pois? Não bebi, não. Tinha dificuldade, sim, em achar biquínis. Inclusive, achei esse aqui que eu tô com medo de inundar. E ele é GG, viu? Achei aqui em Praia do Forte. E ele é gigante. Só essa parte de cima. Carinho, viu? Mas enfim. Só usa assim, GG. Apaga o fogo ali que aproveita que tá pegando. Tem o quê? Aproveita que tá com fogo ali ainda. Vai fazer logo seu milho assado, rapaz. Já tô indo. Já tô indo assar meu milho. É, gente. Deixa eu dar uma pausa aqui pra falar com vocês. É, essa viagem era tudo que eu tava precisando, gente. Sério. E não foi nada planejado. Nada marcado. Tipo, foi meio que do nada mesmo. Tanto que eu iria voltar pra casa na segunda. Aí fui dormir na casa de faleta domingo. E na segunda, do nada, resolvemos vir pra cá pra passar alguns dias. Tava precisando relaxar. E também sou com outras pessoas que eu amo mesmo. É, é, Pri, John e Faleta já estão na minha vida há um bom tempo. A gente tem, já tem uns três anos, se eu não tô enganada. Nada que eu conheci John e Faleta primeiro, antes de Pri. Mas é isso. Tá sendo maravilhoso. São pessoas incríveis também. Que eu tô comendo durante esses dias que eu tava aqui. Eu conheci a mãe de John e o irmão. Que eu não tinha proximidade e tal. De sério, eu tô amando bastante. Sabe quando a gente conhece outras pessoas. E automaticamente, pode ter pouco tempo, mas parece que aquela pessoa já é da nossa família. Então, é isso.